Bom dia galera do canal, beleza com vocês? Galera, chegou minha câmera nova PR100 e eu instalei ela aqui ontem no fundo de casa, que é onde a barranca do rio caiu, onde eu falei que as pacas subiam, e aqui está com abacate e cajamanga, não sei se ela já voltou a frequentar a ceba, tá bom? Tem alguns comido aqui ó, só que ela está comendo a polpa, mas não está comendo o caroço ainda, mas essa noite puxou o abacate mais para lá um pouquinho, esse caroço aqui parece que é o dentinho dela, e a câmera está aqui ó, bem na frente da ceba, beleza? Segue o vídeo aí, eu vou levar a câmera pra cima lá em casa, vou descarregar o vídeo, algum animal ela filmou, espero que tenha filmado a paca também né? E deixa o seu like já, para comemoração dessa nova aquisição do canal, tá bom? Mas independente se filmou paca ou não, eu vou estar postando esse vídeo, tá bom? Aí galera, olha os dentinhos aqui ó, eu acho que ela deu uma passada por aqui sim ó, já está voltando a comer, beleza? Valeu, segue o vídeo aí! Obrigado.